Vamos lá, você vai contar de outro jeito, possivelmente. Vamos começar, qual é o seu nome, local e data de nascimento? Bom, meu nome é Ralf Rikli, um nome com o qual eu tenho dificuldade porque pareço ser estrangeiro quando não sou. Eu nasci na cidade de Curitiba, apesar de que me criei no interior do Paraná, só nasci em Curitiba, e depois voltei a viver em Curitiba a partir dos 15 anos, mas nasci em 15 de abril de 1957. Seus pais são de Curitiba? Meus pais são do Paraná, vou dizer assim. Meu avô materno era de Paranaguá e ele se mudou para Ponta Grossa, casou com uma moça de Ponta Grossa. A família viveu em várias cidades do interior do Paraná e a família do meu pai também é descendente de um imigrante suíço que desembarcou em Santa Catarina, em São Francisco do Sul, morou alguns anos ali na região de Joinville e depois se mudou para Curitiba e de Curitiba a família foi se espalhando para o interior. Meu pai é nascido no fundão, no mato, no interior. Vamos começar a falar um pouco. Quer dizer, e por que esse nome Ralf, esse nome alemão com suíço? Pois é, os suíços falam um dialeto do alemão, na verdade, do lado do meu bisavô. A minha bisavó, Rosine Weber, era da parte que fala francês, nascido. Bom, de qualquer modo, esse era o nome, o sobrenome principal, o sobrenome paterno na nossa tradição patriarcal, que ia ser o sobrenome Rikmi. Por que escolheram Ralf? Não sei. Foi de acordo com o meu pai e minha mãe. Eles consideraram vários nomes. Meu pai tinha lido alguma coisa daquele filósofo americano, Ralf Waldo Emerson. E parece que aí eles ficaram na dúvida entre colocar Ralf, Waldo ou Emerson. E acabaram optando por Ralf. É um nome que sempre me dá trabalho para soletrar. Ainda bem que é curtinho, né? Mas tem que soletrar nome e sobrenome, repetir como é que é. F-mudo, é F-mudo. E o Correia da Silva, o Correia não entrou. É, acabou não entrando, né? Seria da Silva Correia, minha mãe é nascida da Silva Correia. E esse Correia, na verdade, devia ser Correia de Freitas. Ele é de uma família de Paranaguá. Mas, assim, meu avô era de um ramo bastardo da família, digamos assim. Neto de escrava. E, apesar de que o pai dele era Gabriel Correia de Freitas, em Paranaguá, ele provavelmente, o Gabriel Correia de Freitas, tinha uma família principal. E o meu avô se revoltou com isso e tirou de Freitas o nome. Mas, bem a rigor, eu deveria ser Ralf de Freitas Ritman. O Ralf, vamos começar a falar um pouco da família do seu pai, das suas origens familiares. Seu bisavô, você estava falando. Quem foi seu bisavô? O meu bisavô é uma figura notável, assim, que me instigou sempre pelo lado aventureiro dele. Por outro lado, ele era missionário, né? Isso hoje me desagrada. Eu não sou uma pessoa muito pró-religião atualmente. E eu digo que chato ser bisneto de missionário. Ele foi missionário na África, inclusive, né? O que eu acredito que teria sido um grande estrago se tivesse ido em frente a essa missão. Então, isso são dados que a família, a maior parte das pessoas da família não sabia até em pouco tempo. Eu tive acesso a alguns escritos e livros herdados do meu bisavô que estavam guardados lá no paiol de fazenda, no interior do Paraná. Por ali, tive algumas pistas de que a cidade da Suíça ele tinha saído. E depois fiz contato com um professor da Universidade de Hamburgo, que pesquisa exatamente a missão que o meu avô trabalhou. Pilga mission, missão do peregrino. Era de um ramo pietista da Igreja Luterana, um ramo, assim, não tão formal como... Era um povo que achava que a Igreja Luterana, 200 anos depois de Lutero, já tinha se esclerosado, virado uma outra igreja católica. Eles queriam renovar. Tinha uma filosofia de que toda pessoa tinha que ser um missionário e, ao mesmo tempo, ter uma outra profissão. Meu avô foi preparado no seminário de Zankrechona, perto de Basel, na Suíça. Ele foi preparado para ser professor e missionário. E foi enviado a uma missão na África, um projeto do doutor Johannes Krapf, que foi o primeiro homem branco a avistar o Monte Kilimanjaro. Era um explorador da África. E esse doutor Johannes Krapf projetou uma missão conectando o Egito desde a costa até a Etiópia, achando que, com isso, ele levaria para o coração da África o Evangelho e de lá irradiaria para o resto da África. Meu avô teve a responsabilidade pela estação missionária São Pedro, que ficava em Açoano, no Egito. Mas houve conflitos entre a Etiópia e os poderes ocidentais. O imperador da Etiópia se deu conta de que estava havendo intervenção demais no país e expulsou todos os estrangeiros. A missão lá deu com os burros na água. E aí a missão reconsiderou sua estratégia, disse que, em lugar de conquistar novas ovelhas, nós temos que cuidar das ovelhas que já temos, os nossos imigrantes que estão indo para o Brasil. Então, ele veio como... Na família se diz, veio como o capelão de um navio de imigrantes. Eu não sei se ele era realmente pastor ordenado, eu acho que ele era mais um missionário leigo. Mas, de qualquer modo, ele veio em um navio de imigrantes e chegou em São Francisco do Sul em 1869. E a noiva dele, também suíça, só que de fala francesa, meu bisavô se chamava Johann Nürich, de fala alemã. E a minha bisavó se chamava Rosine, Rosine Veiva, e ela era de fala francesa. E eles casaram em 8 de janeiro de 1870, no Brasil. Então, em 8 de janeiro de 2000, nós fizemos uma grande reunião de família, comemorando 130 anos da família no Brasil, 130 anos do casamento do meu bisavô no Brasil. Isso tudo eu fui bastante envolvido, mas, por outro lado, eu confesso que eu tenho mais interesse nas raízes extra-europeias da minha família, do lado materno, né? Meu avô era neto de escrava. Vou perguntar um pouquinho, a gente já chega nesse lado. Aí, seu avô nasceu já no Sul? Sim, eles desembarcaram em Santa Catarina e ele viveu na região de Joinville, sendo professor. Hoje é Piraberaba, se chamava Pedreira. Por, acho que, mais de 10 anos, meu avô, inclusive os filhos, nasceram ainda em Santa Catarina. E depois mudaram para Curitiba, moraram muitos anos em Curitiba e os filhos, à medida que cresceram, começaram a se aventurar para o interior, se tornar pessoal que se especializava em serrar madeira, derrubar árvores, serrar, e com o trabalho de serraria que eles faziam, eles foram comprando terras para o interior do Paraná. se tornou uma família de fazendeiros paranaenses, a partir de um missionário suíço. Meu pai nasceu no coração, vamos dizer, do Paraná, no meio do mato. Já em 1922, meu bisavô esse tinha falecido um ano antes, também lá no interiorzão do Paraná, vivendo com um dos filhos. Quando ele saiu de Curitiba, quando a família começou a se espalhar de Curitiba para o interior do Paraná, a gente não sabe. Eu tenho um cartão postal recebido pelo meu bisavô em 1901, que atesta que ele já estava no interior, onde hoje é a cidade de Invitú. Bom, eu acho que é isso, mais ou menos. Aí a família da sua mãe? É, a família da minha mãe. A minha mãe nasceu em Ponta Grossa, no Paraná. A família materna dela é de Ponta Grossa, mas a família do meu avô materno é de Paranaguá. Meu avô deveria se chamar Correia de Freitas, Aníbal Correia de Freitas. Ele tirou o Freitas do nome, ficou sendo Aníbal Correia, minha mãe era Aimeza Silva Correia. Isso por revolta, sabe-se pouco disso, ele não gostava de falar. Por revolta contra o pai dele, Gabriel Correia de Freitas, que era a família de fazendeiros do Paranaguá. Mas a família do meu avô era a família B, a família Beta. Não era a família principal do Gabriel Correia de Freitas. E eu acho que, em algum momento, meu avô se revoltou contra o pai e tirou de Freitas do nome. Ele era filho de Albina, por sua vez, filha de uma Floriana Rosa do Espírito Santo. Interessante que eu moro no estado do Espírito Santo, hoje em dia, e o sobrenome Rosa é muito comum aqui no estado do Espírito Santo, mas não tem nenhuma relação, só se é uma questão de destino. Essa Floriana Rosa era filha de escrava com o Senhor. Foi batizada pela família do Senhor, mas viveu como escrava. Na adolescência, a senhora dela concedeu a alforria a partir do momento, com a condição de que ela cuidasse dela até morrer. Depois ela seria ali. E a Floriana se tornou uma mulher importante, líder comunitária na região. Ela saía pescar em alto mar, junto com os pescadores, puxar a rastão. Era dona do seu sítio, eles faziam farinha de mandioca. Tinha toda uma cultura da farinha. Minha mãe falava, essa farinha é boa, como o do sítio. Essa é uma farinha à prova de leite. Você pode pôr no leite e não aparece nenhum pontinho preto. Minha mãe gostava de narrar o que ela viu. Meu avô levou ela no interior, viu como fazia todo o processo de ralar mandioca, espremer no tipiti, etc. Ela valorizava muito essa cultura. Eu admiro também, pena que eu não cheguei a conhecer de perto. Meu próprio avô, Aníbal, morreu quando eu tinha dois anos. Ele dizia que queria me levar no sítio para caçar um jacaré, essas coisas de brincadeira, assim, de criança. Deixou umas cartas para mim. Por isso que eu sei das falas dele. Com dois anos, é claro que eu não iria lembrar. E como que seu pai e sua mãe se conheceram? Eles se conheceram na igreja. A igreja, no caso, se tornou, no Brasil, a família se tornou presbiteriana. Porque a igreja presbiteriana do Brasil, ela vem de missionários norte-americanos que também são desse ramo pietista. Não é a igreja calvinista que veio da Europa. Não tem no Brasil uma igreja calvinista diretamente da Europa, a não ser entre os migrantes holandeses que tem. Mas, então, no Brasil, meu avô acabou... A família acabou se afastando da igreja luterana, clássica, vamos dizer, que não tinha tanto aquele espírito pietista, e acabou se vinculando à igreja presbiteriana, dos missionários americanos, que é mais ao estilo da linha do bisavô. E meu pai estudava medicina em Curitiba, cantava no coral na igreja presbiteriana central de Curitiba. Minha mãe e a família tinham se mudado para Curitiba também. Os irmãos mais velhos tinham casado, ficavam pelo interior do Paraná. e minha avó, a avô e os três dos filhos vieram morar em Curitiba. Frequentavam a mesma igreja, cantavam no mesmo coral. E aí já viu, né? Apesar que eles levaram muitos anos ainda para casar, porque meu pai era assim, dizia, não vou namorar antes de terminar o quarto ano da faculdade. Então, eles eram amigos, mas eles não assumiam o amor. e só depois de formado é que, alguns meses depois, eles casaram. E os dois já tinham toda uma história de vida pelo interior do Paraná. Eles tinham 33 anos, os dois tinham a mesma idade. Tinham 33 anos quando casaram. Então, meus pais não foram assim tão joviais, não. Aí eles casaram e ficaram morando em Curitiba. Não, porque imediatamente, depois de se formar, meu pai foi para o interior de novo. Primeiro passou uns meses em Prudentópolis, cuidando de assuntos de família, mas se instalou em Guarapuava. Já tinha contatos em Guarapuava, onde ele tinha servido exército. Quando eu nasci em Curitiba, porque minha mãe ficou me esperando em Curitiba, onde tinha mais condições médicas, a gravidez dela era um pouco complicada. e meu pai estava em Guarapuava trabalhando quando eu nasci. Quando chegou em Curitiba, viajar era terrível naquela época. Ele levava, às vezes, 10 horas, 12 horas em calhado, na estrada, etc. para chegar de Guarapuava, Curitiba. Ele veio me conhecer quando eu tinha 11 dias. E aí ele descobriu, é um dado importante na minha vida, parece uma besteira, que, por conta da saúde da minha mãe, eu tinha sido mantido no berçário, afastado dela por 11 dias. Disso deriva uma coisa que se chama síndrome de abandono, com o que eu luto até hoje. ninguém passa 11 primeiros dias de vida afastado da mãe impunemente. Isso devia dar cadeia para os médicos, que fizeram isso. Bom, em todo caso, com um mês de idade, eu estava em Guarapuava com a família dos meus pais, longe dos outros parentes, mas, morando no interior do Paraná, morei em Guarapuava até os 15 anos. Você é o primeiro filho? Você teve irmãos? Eu, na verdade, fui filho único. Essa problemática de saúde da minha mãe não permitiu ela ter mais filhos. Até quando eu tinha 8 anos, foi adotada uma menina de um ano e pouco, que terminou sendo a minha irmã. mas ela entrou tanto tardiamente na minha vida e eu sempre me ressenti da falta de irmãos. Essa solidão do berçário continuou numa infância sem outras crianças para brincar, para socializar, etc. E você foi criado nessa cidade até os 15 anos. Como que era essa cidade? Olha, Guarapuava fica numa paisagem belíssima num planalto a 1.100 metros de altitude, campos nativos com ponteados de bosques de araucária. A região é muito bonita, mas muito fria. Tem um verdadeiro vento portante, gelado, terrível. E também é uma cidade de um povo bastante bruto, violento. É uma cidade gauchesca, digamos assim. Eu não tive muita facilidade com colegas de escola, etc. Eu tinha um jeito diferente, em si alegre, mas que logo ficava retraído porque sofri muito bullying durante a infância e a adolescência. Muito mesmo. Por que você sofreia bullying? Porque eu não sei, eu parecia diferente por várias razões. Uma delas é a sexualidade, eu só ia saber muitos anos mais tarde, que não era padrão, mas eu não sabia porque eu ia brincar do meu jeito, eu fazia brincadeirinhas mansas, coisas e tal, porque não eram consideradas brincadeiras de menino, não aguentava brincadeiras brutas, porrada, safanão, etc. e tal. E, assim, o espírito do rebanho, tem isso, quando aparece um serzinho diferente, os animais atacam. Nas granjas de frango, se pega o franguinho de um lado do galpão e coloca no outro lado, ele é morto a bicadas, em pouco tempo. Então, o bullying, com certeza, é um traço animal a ser superado na humanidade. Você lembra, quando você diz que é um padrão diferente, por que é esse padrão diferente? O que você atribui a isso? Como você se atribui diferente? Eu sou de natureza homossexual, desde sempre. Eu tive uma companheira, dois filhos com ela, mas sou basicamente homossexual e depois meus filhos sabem disso desde sempre, quase sempre, desde a adolescência. A gente se dá super bem com isso, mas não... É um modo de ser que... Como é que eu vou dizer? Os índios falam que são duas almas. Os yorubás ou outro povo africano, não sei, falam assim que existem almas leves e almas pesadas. E tem homens de alma leve e almas de alma pesada, mulheres de alma leve e mulheres de alma pesada. As mulheres de alma pesada preferem outras mulheres, de modo geral, segundo eles. Os homens de alma leve, de modo geral, preferem outros homens como companheiros, apesar de que, na verdade, no fundo, todo mundo é um pouco bissexual. Eu pude vivenciar a isso também. Mas, a partir de um certo ponto, assumir mesmo como bandeira esse direito à vida digna, sendo quem se é, como se é, não tendo que se modificar para ser aceito. Voltando um pouco, quer dizer, você lembra de alguma situação específica de bullying que você teve na escola? Olha, são tantas, né? Viam me fazer uma pergunta que eu não entendi a pergunta, eles faziam de modo capricioso já para eu me perder, eu respondia qualquer coisa e aí eles faziam uma interpretação maliciosa da minha resposta e já gritavam para toda a sala, toda a sala gargalhava. Mas qual que é a pergunta? você lembra da pergunta? Não, eu estou criando uma situação arquetípica e eu não iria jamais relatar uma situação concreta dessas. Isso significa enfiar dedo numa ferida que a gente prefere, não deve fazer isso. E na sua casa? Como? Na sua casa, tinha alguma relação do seu pai, da sua mãe, alguma cobrança em relação a isso? na verdade, eles falavam que eu tinha que me defender, que eu tinha essas coisas assim, mas o assunto em si era tabu, não se falava do assunto. Meu pai morreu sem, quando eu tinha 25 anos, por aí, 27, 25 anos, sem a gente nunca ter conversado abertamente sobre isso. Ele, acho que, tinha, não foi, não foi, não foi, compreensão, até como médico, mas tinha todo aquele lado religioso também, mas fazia-se de conta, muitas famílias se fazem de conta que não tem nada acontecendo. a minha mãe, no correr dos anos, a gente acabou abrindo um pouco mais o jogo, mas ainda sempre falando muito, de modo muito velado, muito indireto. os jovens de hoje não têm a menor ideia do que é viver em uma sociedade em que isso passou a ser aceitável, ainda existe resistência, mas não se compara de modo nenhum, ainda aquele tempo era se assumir um páreo de uma pessoa de segunda, terceira, quinta classe inevitavelmente se assumisse. Você não teria, seria ridicularizado por praticamente todos, as conversas dos tios em reuniões de família, coisa e tal, e não direcionadas a mim. Se eram indiretas, eu não sei, mas de qualquer modo faziam piadinhas, com isso todo mundo que tem essa vivência conhece de cor e salteado, não sei quanto se dispõe a relatar, mas eu acho que eu não vejo necessidade de aprofundar esse aspecto. Como é que era a sua casa? Como que era a característica do seu pai, a relação com você, da sua mãe? Olha, você poderia dar uma pausa? Reintroduzo, e aí você, como que foi, aí chegou a do... Como que foi para você na escola? Que matérias que você gostava? Tinha algum professor que chamava atenção? Alguma matéria que você já se identificava? Eu me destacava na escola em quase todas as matérias. Engraçado que eu tirava notas mais baixas em português porque o português ele é ensinado de um modo muito precário, um gramatical assim, artificial e a minha matéria de trabalho a vida toda é a língua falada ou escrita mas eu trabalho especialmente com a língua e era onde eu tinha notas baixas tinha notas mais altas em matemática tenho um bom raciocínio lógico mas não tenho paciência para o processo da matemática história sempre me fascinou de modo geral eu ficava assim entre os melhores alunos da classe isso colaborava para o bullying também porque os outros não perdoam ver você se saindo bem e eles sendo vamos dizer menosprezados frente a você você vai fazer o que? vai tirar nota baixa só para agradar os colegas? enfim tem muita lembrança de escola mas como eu disse essa aí não é a minha vida que eu fiz ainda é a preparação preparação para entrar em campo depois dos vinte e poucos anos quando eu voltei da Inglaterra aí que eu acho que eu entrei em campo de verdade talvez e na adolescência como é que foi essa passagem na escola se você já tinha interesse assim tipo quando eu crescer vou ser tal coisa eu acho que isso é uma boa forma de falar fazer uma ponte de onde eu estou na infância até esse momento que eu digo que eu começo a minha vida mesmo eu fazer um um voo do azor aí um voo de pássaro caracterizando o principal eu completei o antigo ginásio quer dizer o atual ensino fundamental em Guarapuava com 14 anos e minha família percebia que o ambiente da cidade era primeiro oferecia pouco para o desenvolvimento intelectual que eu parecia prometer era uma cidade culturalmente acanhada segundo eu precisava era um meio novo um espaço novo para esse período todo de estudo que eu falei com bullying e coisa e tal me deixou um pouco traumatizado com a cidade mesmo com o ambiente da cidade eu tinha alguns amigos de brincadeiras coisa e tal assim mas nunca me sentia enturmado e eu queria desenvolver coisas meu pai era uma pessoa que ouvia música clássica um pouco a gente ouvia música clássica em Guarapuava eu cresci ouvindo música clássica botava Beethoven para eu dormir na sexta sinfonia de Beethoven eu acalmava e dormia e isso então existia na própria família uma ideia de que eu tinha um potencial que só poderia ser adequadamente desenvolvido na capital e ainda com 14 anos meu último ano em Guarapuava eu comecei a ir a cada duas semanas a Curitiba ter aulas de piano uma pianista cravista de lá Ingrid Serafim para me preparar para entrar na escola de música e belas artes do Paraná a escola padrão de formação musical no Paraná e isso da música foi uma coisa muito marcante porque de certa forma dava um substrato para a minha vida eu vivia de música respirava música até eu entender que eu não tenho talento para ser o músico eu sei como a música deveria ser feita mas meu corpo não me obedece para fazer até eu aceitar isso que não era o meu campo de trabalho foi difícil eu fui para Curitiba e mergulhei muito mais nesse meio dos alunos os alunos mais velhos da Embap escola de música e belas artes do Paraná pessoal de curso superior eu fiz amizade com eles pessoal de Santa Catarina principalmente que é mais dado que o Paranaense para fazer amizade catarinense faz amizade muito fácil a escola padrão o ensino médio antigo científico bom eu levei por obrigação eu tinha boas notas sempre matemática física coisa e tal o professor ficou indignado quando eu falei que eu pretendia estudar na área de humanas ficou indignado não você tem que fazer matemática ou física mas eu nunca tive vontade apenas saia bem por ter uma facilidade com raciocínio lógico sempre o artístico me fascinou tudo que fosse arte fascinou e história também eu pensava muito em estudar psicologia o grande erro da minha vida foi três vezes eu disse eu vou fazer um vestibular de psicologia em diferentes épocas da minha vida e acabei optando por outro curso quando completei o segundo grau em Curitiba olha também ao chegar em Curitiba eu achei assim bom agora estou entre os meus agora estou entre gente capaz de me entender depois se descobre que não é tão simples assim também que você também vai ter o ser humano é sempre complicado você também vai ter bullying apesar disso apesar de que você está em uma escola em que muita gente ali ouve música clássica por exemplo isso não te dá garantia de que você não vai sofrer bullying mas eu já estou falando disso com humor eu falava bom eu vou acho que fazer psicologia ou filosofia ou jornalismo essa coisa de lidar com a palavra e na hora H do vestibular por razões por falta de acompanhamento eu precisava de acompanhamento psicológico não tinha por falta de acompanhamento eu fiz vestibular para regência e composição na faculdade de música eu não tinha base para passar nesse vestibular acabei entrando na segunda opção que era licenciatura em música cursei dois anos de licenciatura em música mas e comecei a dar aulas de piano com 18 anos eu tinha colegas de São Bento do Sul uma cidade de Santa Catarina muito próxima a Curitiba uma hora e pouco de viagem e eu peguei um emprego na escola municipal de música de São Bento do Sul eu ia ficava dois dias por semana lá dando aula de piano teoria musical e e comecei a fazer cursos de pedagogia musical em festivais eu achava de algum modo eu ia conseguir atuar na sociedade na formação das pessoas fazendo o que eu fizesse era isso eu eu queria dar às crianças aos jovens um acolhimento melhor do que eu tive né um acolhimento alegre um acolhimento compreensivo né e e isso é estou falando isso lembrando da cara dos meus aluninhos de 12 anos 11 10 11 14 anos de São Bento do Sul eu gostava de fazer isso mas por outro lado era um campo limitado né tanto economicamente é um campo difícil de se viver e eu tinha assim concepções de de sociedade desde pequeno eu pensava como é que o mundo devia ser como ele era eu fazia cidades imaginárias com bloquinhos com pecinhas coisa e tal botava o nome de cidade criava o sistema de governo da cidade escrevia a constituição da cidade e é engraçado isso a minha grande preocupação sempre foi como viver no mundo de um modo menos atroz do que nós viver e a música o que você colocava na constituição da cidade como? o que você colocava na constituição da cidade bom primeiro eu colocava umas coisas bem padrão que eu não conhecia muito ainda né nem saberia te dizer agora mas à medida que foi avançando na adolescência eu comecei a achar que a vida devia ser assim que a vida devia ser assada de certa forma eu fui uma brotação tardia da geração de 68 68 tinha 11 anos só mas eu fiquei fascinado com tudo aquilo com o movimento da canção de protesto com o movimento hippie pra mim os hippies não eram os vagabundos que andavam na rua eram o pessoal que propunha uma forma mais humana de viver eu acreditava eu pensava e esse lado rural da família do meu pai de fazenda coisa e tal me dava uma consciência de estar de que enraizamento na terra é importante é necessário que a comida vem de lá então eu pensava em um desses que cultivou o ideal de viver em comunidades rurais mas que não seria só agrícola seria um espaço cultural também né espaço de educação de cultura de produção de arte e produção de comida teria tudo que precisava numa vida junto da terra junto da natureza mas não retirada da cultura trazer junto cultura e natura isso já foi um ideal de adolescência mesmo e foi ficando mais elaborado à medida que foi progredindo para a idade adulta então eu interrompi meu curso de licenciatura em música quando conheci um pessoal que foi muito enriquecedor para mim mas também também foi em parte uma pista falsa uma pista verdadeira em parte uma pista falsa conheci o pessoal da antroposofia que é uma filosofia de vida digamos assim desenvolvida por um austríaco no começo do século XX Rudolf Steiner e eles criaram um sistema de educação Waldorf um sistema de agricultura biodinâmica só isso o fato deles trabalharem com educação cultura e agricultura falei olha esse pessoal tem a mesma pista que eu e conheci um grupo em São Paulo fiquei fascinado com eles e falei para o meu pai olha eu quero ir para a Europa estudar com esse pessoal meu pai naquele momento tinha condições de me bancar lá e eu fui para a Inglaterra em 79 eu tinha terminado o segundo ano de faculdade interrompi nunca mais retomei aquela faculdade e fui estudar no Emerson College na Inglaterra que era um lugar absolutamente fascinante estava dentro de uma fazenda com bosque com árvores magníficas e tinha um estudo tanto de educação quanto de artes quanto de agricultura totalmente diferenciado pegava aquela tradição da filosofia da natureza alemã do pessoal da época do idealismo do romantismo alemão as obras científicas de Goethe os estudos de Goethe sobre as plantas e tinha lá um bando de malucos como eu de 20 e tantos países éramos 10 brasileiros mais ou menos que nos tratamos como família enquanto estivemos lá e fizemos grandes amizades com os italianos com coisa e tal tinha gente da África da Índia pessoas de 25 países duzentas e poucas pessoas de 25 países estudando nesse ambiente ainda eu lembro aquilo como um sonho é o que já de início comecei a perceber que poderia ser problemático é que se tratava de uma eles dizem que é uma ciência espiritual uma ciência do espiritual mas é uma fé na verdade é mais uma fé uma fé bastante sofisticada intelectualmente sofisticada mas que te exige acreditar no que o fundador falou quer dizer dizem que não que não exigem você é livre para se posicionar mas se você começa a se posicionar a dizer que discorda de Rubelstein e acha que ele errou você começa a não ter lugar nesse espaço nessa sociedade apesar disso eu trabalhei 13 anos depois de volta ao Brasil totalmente dentro do movimento antroposófico e depois ainda trabalhei mais de fora eventualmente prestando serviço só um pouquinho quando você voltou aqui no Brasil quem que já tinha quem que era esse grupo que trabalhava antroposofia existe um grupo bastante sólido em São Paulo e alguns grupos menores em Juiz de Fora em Florianópolis em vários lugares em Botucatu no interior de São Paulo tinha a fazenda Demetria foi a primeira fazenda biodinâmica criada no Brasil e ali começou a se reunir gente foi criada uma escola ali também foi criado um instituto para tratar pesquisa em agricultura instituto biodinâmico eu fui um dos fundadores porque apesar de todo esse meu lado cultural quando eu cheguei na Inglaterra eu escolhi entre os cursos para fazer lá eu escolhi o de agricultura e desenvolvimento rural o que eu dizia é a base da vida se a gente não tiver com essa base firme não tem nada que se possa fazer que se sustente uma agricultura saudável sustentável é que vai dar sustentação ao resto da cultura ao resto da sociedade então quando eu voltei eu descobri assim onde eu vou trabalhar qual dessas iniciativas biodinâmicas fazendas que já tem chacras sítios que já estão trabalhando com o sistema eu vou trabalhar aí eu comecei a visitar vários lugares em Minas em interior de São Paulo descobri que cada um estava fazendo o seu trabalhinho um parece que tinha a resposta do outro e ninguém estava sabendo as pessoas não estavam em comunicação suficiente e aí eu aquele tempo antes da internet fazendo tudo por correio escrito datilografado a mão e comecei a mandar cartas para todo o pessoal que lidava com essa área propondo que a gente fizesse um encontro um primeiro encontro brasileiro de agricultura biodinâmica e a iniciativa foi acolhida calorosamente inclusive o movimento era em boa parte sustentado por industriais que acreditavam nesse ideal Pedro Schmidt um dos proprietários da Giroflex o Huberto Slevens proprietário da Chocolates Evelyn eles eram todos usavam grande parte do rendimento das suas empresas para bancar esse tipo de movimento eu aquele tempo imaginava que era uma situação confiável hoje eu sei que não que a empresa privada quando a coisa aperta ela volta a seus próprios objetivos e ela abandona as causas sociais que ela carregava essa primeira geração de antropósitos idealistas já morreu e os seus herdeiros não estão seguindo o mesmo caminho bom eu já estou fora do movimento há muitos anos e quais eram as escolas que seguiam aquelas escolas que foram criadas naquele momento que seguiam a antroposofia que eram escolas a partir do princípio antroposófico bom o sistema de educação proposto pelo Rudolf Steiner que é chamado Waldorf ele na verdade ele foi criou uma escola experimental para os filhos dos operários de uma indústria na Alemanha a indústria era a fábrica de cigarros Waldorf Astor por isso acabou ficando o nome Waldorf mas era uma escola financiada por um empresário mas para os filhos dos seus operários só que aí a burguesia ela sabe o que tem valor e que é para si com os anos principalmente aqui principalmente fora da Alemanha passou a ser escola de elite os filhos do príncipe Charles estudaram em escola Waldorf na Inglaterra e a primeira escola Waldorf que é a escola Rudolf Steiner de São Paulo mesmo diretores de grandes empresas também Volkswagen e tal tinham filhos lá porque era antes de mais nada uma escola onde também se estudava em alemão ele tem um método muito criativo muito bacana em certos pontos em certos pontos eu discordo em certos pontos com certeza teria que ser complementado com o Paulo Freire mas é um sistema valoroso de educação sim só que para quem e para que finalidades né então existe um uma cisão nesse movimento aqueles que vem que toda produção de cultura toda nossa atividade tem que ser para todos por igual e tem que atingir a base da sociedade se não tiver irrigada a base da sociedade não se dê o luxo de irrigar o topo né mas não a maior parte pode falar isso da boca para fora mas a praxis burguesa é essa a água de irrigação é aqui para o nosso jardim o que pingar lá embaixo que é uma teoria do trickle down o que pingar lá embaixo resolve o problema lá de baixo quando tem dez vezes mais gente cem vezes mais gente lá embaixo e as gotinhas que vão pingar de cima não vão resolver então eu trabalhei em Botucatu quando eu comecei a criar essa primeira reunião planejar essa primeira reunião eu estava indo em Guarapuava escrevendo cartas e esses empresários em São Paulo se dispuseram a me pagar um salário para começar a organizar o movimento e aí meu pai faleceu nos mesmos dias desse encontro de geodinâmica que eu organizei em São Paulo meu pai faleceu em São Paulo também porque ele tinha sido levado para lá porque falta de cursos eu estava morando em São Paulo falta de recursos no interior e aí houve uma cisão eu tive que cuidar dos assuntos da família e comecei a não poder cuidar direito dos assuntos que eu tinha acabado de assumir perante o movimento geodinâmico por um ano eu fiz como pude esse trabalho por correio e com viagens com viagens de 10 horas de ônibus entre Guarapuava e São Paulo todo mês minha gatinha quer sair isso aqui faz parte não é uma pausa abrir a janela para minha gatinha é uma parte da minha vida atualmente então acabei repassando esse essa função de coordenador da biodinâmica no Brasil para outra pessoa mais originária do movimento mesmo de São Paulo que foi e se instalou em Botucatu próximo à Estância Demetria começou no escritório lá e dali um ou dois anos eu também me mudei para Botucatu fui juntar ao grupo o curioso é que eles costumam narrar essa história como se ela tivesse sido começada por essas pessoas já do grupo de São Paulo e que na verdade quem lançou o fundamento da primeira organização biodinâmica no Brasil fui eu foi a minha iniciativa mas eu sou um outsider no movimento apesar de meu nome alemão eu não sou alemão o suficiente eu falo muito mal o alemão traduzo do alemão escrito textos difíceis traduzindo textos difíceis mas não sou fluente em alemão eles não têm tido muito pejo de começar a contar a história consigo mesmo omitindo o detalhe desse Ralph Henrique estranho lá do Paraná que passou por nós uma coisa vai puxando outra mas eu acho que vou parar um pouco e te deixar fazer uma pergunta porque eu não sei daqui para que lado eu vou quando você veio trabalhar aqui como é que foi a sua chegada em São Paulo eu durante um tempo atuei dentro da favela Muitiazul fazendo aulas de cultura geral complementares com os meninos que trabalhavam na marcenaria lá estagiários de marcenaria eu fazia duas vezes por semana atividades de cultura geral com eles e fui enturmando e aí chegou um momento que eu não consigo o meu modo de trabalhar ainda se choca com essa metodologia de origem europeia e comecei só mas aí fica um jeito mais pensado agora você quer que eu parta do ponto de porque mesmo com a Monte Azul eu via dificuldades sim sim então eu eu vou pegar uma um pontinho um pouco antes que eu pulei eu falei que eu fiquei chocado quando voltei do Brasil para o Brasil a primeira vez fiquei chocado com a desigualdade dez anos depois eu quis voltar para a Europa para olhar para o Brasil de fora mais uma vez porque eu precisava eu sabia que os rumos que eu estava fazendo lá em Botucatu não eram os meus mas queria encontrar qual era o meu verdadeiro rumo e queria perspectiva distância para olhar e enquanto eu estava na Alemanha eu disse olha a agricultura é fundamental é base da sociedade sim etc e tal só que o Brasil passou pelo processo de urbanização mais vertiginoso de toda a história humana em poucas décadas no final do século XX o Brasil passou de ser 80% rural para 80% urbano em poucas décadas e isso de um modo totalmente sem estrutura sem infraestrutura para isso eu falei o ponto crucial do Brasil da viabilização do Brasil não é mais ter uma agricultura saudável e ter uma vida cultural no campo porque a maior parte do povo do campo debandou e está nas favelas está na periferia das metrópoles a periferia das metrópoles é o grande ou principal campo de trabalho de batalha do Brasil agora e a educação dos jovens uma verdadeira educação para os jovens uma educação eficiente para os jovens das periferias metropolitanas essa é a chave para o Brasil eu pensei isso em 1990 91 um bocado antes de entrarem no poder pessoas que pensavam a mesma coisa então me aproximei da Monte Azul porque eles eram eu não posso chegar em uma favela qualquer e bater e dizer oi gente eu vim aqui quero colaborar ridículo né branco fazendo isso na favela motivo de piada e não é por menos então a Monte Azul foi um lugar onde já tinha uma relação construída e eu comecei a construir minha relação com o povo periférico o povo classe trabalhadora da base do Brasil eu fui classe média a vida inteira né em certos momentos classe média quase alta na família do meu pai sério a maior parte do tempo classe média média hoje sou classe média baixa por dedicação à causa dos que estão embaixo que eu não consegui olha depois que eu fiz me enturnei com os jovens da favela que vinham na minha casa que vinham usar minha biblioteca meu computador e vinham bater papo vinham trazer perguntas tirar dúvidas sobre a aula sobre as aulas que tinham tido de manhã eles vinham conversar comigo de tarde isso em torno de uma mesa redonda com pão e café em cima sempre até hoje eu tenho uma mesa redonda na minha cozinha com a intenção de ser um ponto de reunião só que a minha vida atual não permite na mesma medida mas em São Paulo eu dava fazia meu trabalho autônomo como professor de inglês e como tradutor e conseguia manter algum tempo livre para receber esses jovens lá na minha casa e na minha casa nas conversas com eles conversas de igual para igual mostrando bom eu sei mais que você mas eu não sou uma pessoa diferente de você eu também já não soube eu conquistei meu saber assim você também pode conquistar o seu ah eu você falar errado não não é errado é o dialeto é a forma de falar do seu grupo social e é certo você falar assim no seu grupo social mas outros grupos é isso como barreira para você subir se você não souber falar a linguagem deles também então aprenda o português padrão correto não porque ele é o único correto mas aprenda até por vingança vocês não vão me derrubar com isso e essa sinceridade com eles conquistava conquistava a adesão eles me viam como um aliado real porque eu não estava enganando eles não estude se esforce que as portas vão ser abertas para vocês não eles vão tentar tudo para não abrir a porta para vocês mas ser esperto se habilite o mais que puder aqui embaixo e apareça lá já habilitado eu tenho aluno dessa época que foi responsável pela delegação do ministério da cultura para o estado de São Paulo durante um ano tenho aluno dessa época que fez doutorado nos tanduíches na Inglaterra em Economia e é professor na Universidade Federal no Brasil para agora é a única coisa que deu certo na minha vida essa deu é uma minoria é um grupinho pequeno mas é é uma é um punha de ferimento que larguei o mundo desses anos do meu trabalho a minha casa virou uma associação associação tropes para o desenvolvimento cultural e social a gente chamava eu preveria e chamava as tropes iniciativas socioculturais a gente caminhou paralelo ao Monte Azul é é deixa eu só voltar um pouquinho a gente aperta aí mas com os amigos com os colaboradores sim se eu só voltar um pouquinho é para a gente chegar na sua associação é você começou a dar aula no centro empresarial para poder se manter nesse trabalho que você falou no Monte Azul é e aí por que que você sai do Monte Azul essa discordância que teve naquele momento entre vocês entre você e a Monte Azul é bom porque ainda na Monte Azul mesmo sendo uma coisa mais tropicalizada já ainda é europeu demais para mim as metodologias as abordagens ainda ficam muito fixas no modelo original europeu e antroposófico ainda se faz questão da fidelidade a certas metodologias e certas ideias que eu acho dispensáveis que eu acho que não são o centro de um caminho adequado para estar com essa população eu respeito muito o trabalho deles ainda respeito muito e enquanto morei em São Paulo nós colaboramos eu ia em atividades deles eles iam em atividades nossas mas o meu caminho é mais tropicalizado mesmo mas brotado da realidade natural e social própria do Brasil levando muito em conta a cultura indígena a cultura negra também o maior parte do movimento antroposófico vê isso como exotismo como primitivismo e eu não eu eu e a Ute Kramer mesmo ela ela entendeu quando eu falei olha tem certos elementos aqui na antroposofia que são tomados da filosofia idealista alemã isso aqui não tem necessidade nenhuma no Brasil o modo de pensar indígena no CER o modo de pensar indígena vai estudar a concepção de mundo tupi-guarani como o Kier e a Helene Klaas registraram né você pode partir disso aqui não do idealismo alemão e a Ute olhou com os olhos enormes aqui na hora a Ute até hoje continua sendo uma professora alemã e sendo antropóspa mas ela dá um espaço enorme à cultura indígena do trabalho dela desde então e isso é também mais uma coisa que eu não sei se poderia ter acontecido por outros meios mas eu estava lá e eu que operei essa magia nesse momento e é essa parte da minha vida que faz mais sentido e essa questão e essa sua concepção de achar que o ensino para as crianças pode ser mais racional mais racional sim com certeza mas uma racionalidade moderna do século XX não precisa estudar Edgar Morin pensamento da complexidade o racional não é sempre exato como eu falei ele sabe levar em conta a inexatidão ele não leva em conta só a razão das pessoas leva em conta que as pessoas têm emoção têm crenças trata racionalmente das crenças a educação brasileira pode melhorar nesse sentido da formação lógica porque por exemplo a gente fala de analfabetismo funcional analfabetismo funcional é quando você ensina a ler as palavras o som das palavras mas não ensina a ler as ideias que estão atrás dos sons a leitura do mundo como falava Paulo Freire você tem que conectar aquele texto com a realidade mostrar isso que você está lendo onde é que você vê no mundo em volta de você onde é que você vê no teu bairro na tua favela no teu trabalho no ônibus o que é isso aqui por que que isso acontece assim é a leitura do conteúdo da linguagem não leitura propriamente da linguagem a hora que você trabalhar isso acabou o analfabetismo funcional e não é propriamente interpretação de texto é um pouco mais é interpretação de texto sim mas não é arbitrária assim com regrinhas é conseguir enxergar pegar um texto ler ele inteiro fazer uma imagem daquilo e mergulhar nessa imagem e começar a ver como é que é por dentro a imagem viva que você recriou o texto vamos dizer ele é uma coisa com leite em pó desidratada você pega aquela coisa seca reidrata descobre a vida que está naquelas palavras e de repente você tem uma coisa fluida um líquido rico ali isso lá atrás você está vendo um monte de coisas reais por trás daquele texto porque você não se fixou nas palavras em dar nome se isso aqui é os nomes gramaticais são o que mais atrapalham alguém na hora da compreensão compreensão de texto mesmo é interpretação é compreensão isso que eu mais fiz com minha moçada nas reuniões em torno da mesa do café depois passou para a garagem chegou o momento que a minha garagem tinha dois grupos de teatro ensaiando uma banda um grupo de mangá reunindo e eu deixava eles fazerem do jeito deles e me chamar quando surgiam dúvidas quando achavam que eu poderia esclarecer alguma coisa foi assim que nasceu a associação a associação que você criou nasceu aí desse sim sim foi uma oficialização para a gente poder apresentar projetos e conseguir verbas eu preferia nem oficializar a gente sempre se encrencou com as formas rígidas que a sociedade quer impor as iniciativas sociais as iniciativas culturais ela dá formas que limitam então a gente tem que fazer uma ata dizendo cumprir tal e tal obrigação na realidade a gente está fazendo as coisas de outro modo bem vivo chegou um ponto que a gente abandonou a estrutura da associação que a gente não aguentava mais fazer ata e levar registrar no centro de São Paulo uma ata que não dizia absolutamente nada só para dizer que a gente tinha uma associação chegou um ponto que esgotou esse processo infelizmente mas a essência do trabalho da troques associação troques troques é uma palavra grega quer dizer quilha do barco mas é ligada a trocos que é direção rumo direção uma palavra trópica então era uma forma tropical eu comecei falando uma forma tropical de conhecimento e prática caminhos tropicais de conhecimento e prática aí era minha diferença com o movimento antroposófico inclusive o Monte Azul eles saem de uma natureza temperada de um clima frio trazem uma cultura gerada pelo modo de viver dentro daquilo e se nós partimos da natureza daqui a gente vai chegar a outras soluções uma coisa que é mínima pinheiro de natal árvores pontudas essas árvores crescem assim para cima fazendo pontas porque elas estão próximas do pólo e é para o sol dar a volta nelas e poder pegar elas serem o máximo captador de energia solar sendo pontudas assim não tem árvores pontudas assim aqui na nossa natureza porque aqui o sol não passa em volta aqui o sol passa em cima então a árvore se abre toda para cima porque é um captador de energia solar quando eu comemoro natal em pleno verão tropical com pinheirinhos significa nós somos uma cultura dominada pelo norte nós somos uma cultura subjugada pelo povo do norte pelo povo das regiões temperadas do norte toda celebração de natal com neve e pinheiro significa vocês não mandam nessa terra quem manda aqui somos nós da terra dos pinheiros e da neve isso é profundamente político por isso também era difícil conseguir apoio para os nossos projetos quando eles viam que ele ia produzir pessoas não submissas ah não queria que a gente ensinasse eles a trabalhar para os patrões europeus ainda que podem ser chamadas silva correia tudo mais mas cardoso mas é uma elite que tem o coração tinha antigamente em Lisboa hoje tem em Miami mas tem as raízes de qualquer modo no hemisfério norte nas regiões temperadas isso julga o povo tropical que é de origem indígena origem negra origem africana e e o povo de origem branca tropicalizado caboclado matado etc todos esses são submetidos a ideologia de dominação ariana digamos assim radicalmente que se simboliza perfeitamente nas pontas das árvores pontiagulhas e a maior parte da educação popular educação para o povo que se quer dar é para condicionar a serem melhores escravos não é emancipadora por isso Paulo Freire é tão detestado Paulo Freire viu isso décadas antes de mim era bem mais velho e eu vi pelos meus próprios caminhos eu me encontrei com Paulo Freire em pleno caminho não foi dele que eu aprendi foi do trato com a realidade e você naquele momento quer dizer quando você estava fundando seu próprio núcleo sua própria associação que projetos que financiamentos que você conseguiu e desenvolveu olha o mais importante que a gente fez foi assim meio meio no grito mesmo mas a gente conseguiu o apoio da associação Tobias a mesma que era propriedade da fábrica Giroflex que eu já falei Pedro Schmidt que estava por trás que é proprietário da Giroflex ele e o irmão dele eles apoiaram o começo da Demetria do Tatu apoiaram o começo do Instituto Biodinâmico apoiaram a Monte Azul no início também nos deram alguma medida de apoio olhando com uma certa reticência mas nos deram alguma medida de apoio naquele tempo da capacitação solidária comunidade solidária da Ruth Cardoso a gente apresentou o projeto de oficina de rádio comunitária conseguimos financiamento por algum tempo em parceria com a Monte Azul a gente teve parceria para fazer um trabalho de liberdade assistida por algum tempo né mas para adolescentes em conflito com a lei mas não era o não era o foco principal nosso não funcionou muito bem porque o nosso foco era para jovens que vinham voluntariamente se identificavam voluntariamente a proposta aí teve um momento que eu fui convidado a participar de um congresso na Alemanha de pessoal que trabalhava com ideias alternativas de educação e não tinha nada de antroposófico mais era um pessoal totalmente leigo ligado ao partido social-democrata e aos verdes chamada coalizão verde-vermelho da Alemanha que é o partido verde e o partido social-democrático esse pessoal eu fiz amizade na Alemanha participando do congresso minha intervenção no congresso caiu muito bem e a gente conseguiu um financiamento com eles para construir para começar uma primeira construção no litoral de São Paulo em Praia Grande num terreno que não tinha sido prometido como o dato perpétuo daquele terreno uma outra associação de Santos que um terreno que na verdade era um pepino para eles acho que eles queriam ser livrados do terreno e prometeram para a gente e a gente chegou a construir um primeiro reformar um antigo barracão deles transformar um Brasil charmoso para atividades mas nesse meio tempo esse pessoal também começou a ver que a gente era libertário demais também de costumes a gente não ficava impondo costumes hipócritas aos jovens deixava até a questão de sexualidade que eu falei lá no início acolhimento pleno a sexualidade de cada um ao modo de ser de cada um e isso chocou um pouco nossos parceiros de Santos no fim antes de oficializarem o tal comodato eles puxaram o nosso tapete e o melhor linha de financiamento que a gente tinha conseguido vindo da Alemanha num fundo de uma loteria lá para projetos ambientais o nosso projeto tinha uma dimensão ambiental acabou nós não pudemos dar continuidade nisso porque ficamos sem chão isso foi o momento a gente ficou sem forças humanas porque tem um processo irônico nos anos 90 avanço do neoliberalismo para o programa do Fernando Henrique etc e tal para desemprego geral os jovens não tinham chance de emprego tinham um monte de gente coisas bacanas culturais se ocupar porque não tinha possibilidade de estar trabalhando e à medida que virou para a primeira década veio o governo Lula e as coisas começaram a fluir de outro modo maior parte desses jovens começou a conseguir emprego e mesmo os primórios pioneiros da nossa associação que já estavam com mais idade de repente estavam trabalhando na Secretaria Municipal de Cultura em São Paulo trabalhando em outras instâncias que não podiam dizer não eram oportunidades de subir na sociedade como fala um desses nossos alunos foi o Juca Ferreira colocou ele como coordenador da missão da como se chama delegação do Minc para o estado de São Paulo mas com isso houve um esvaziamento no núcleo gerador houve um vácuo a gente não conseguiu criar uma geração intermediária da continuidade ao nosso trabalho de repente quando cortaram uma verba do trabalho que a gente estava fazendo em Praia Grande a gente viu que nem adiantava a gente lutar para conseguir outra péssima porque o pessoal tinha debandado tinha começado a voltar tudo para São Paulo e estava todo mundo trabalhando fazendo trabalhos legais reconhecidos eu tenho um grande orgulho que os meus meninos ainda antes eles iam participar de debates convidados por outras iniciativas sociais ação educativa outras coisas e eles chegavam lá e eles ficavam chocados que tinha professores da USP vamos dizer um interrompendo o outro a fala do outro a gente tinha método de trabalho método dialógico a gente ouvia uma pessoa até o fim antes de responder se certificava de ter entendido o que ela disse antes de responder tudo isso método que por exemplo eu me inspirei na escolástica medieval uma pessoa tinha que queria refutar a ideia do outro primeiro precisava reproduzir a ideia do outro para ver se tinha entendido certo para depois refutar eu trabalhava com os meus meninos da favela com esse nível de sofisticação intelectual e o pessoal da própria ficou conhecido no meio do terceiro setor de São Paulo como grandes debatedores participadores de reuniões e eles vinham contando dos vexames que os professores da USP faziam cortando a palavra uns dos outros isso é um dos grandes orgulhos da minha vida e tem algum método específico que você treinava essa escuta dos meninos bom eu fui desenvolvendo na prática segundo a receita de Paulo Freire da prática para a reflexão da reflexão de volta para a prática a partir de 98 comecei a escrever sobre isso escrevi muitos artigos depois eu eu fiquei fazendo curso de pedagogia na USP durante esses anos porque eu não tinha me graduado oficialmente tinha fugido da faculdade do pré-europa aí eu me graduei na USP fiz uma especialização lá do censo também em pedagogia durante esses anos eu escrevia trabalhos para a faculdade aplicando o ponto de vista do que eu estava desenvolvendo eu dizia aqui é educação no convívio educação no convívio educação pelo convívio educação para o convívio humano porque o convívio é a base da sociedade se a gente não aprender a conviver antes de tudo todo o resto não vai ter solidez primeiro você aprende a conviver em segundo lugar se constrói em cima isso eu chamei inicialmente de educação convivial depois eu chamei também de pedagogia do convívio e a filosofia do convívio e eu tenho eu tenho mil e seiscentas páginas pelo menos publicadas na internet não páginas de internet páginas de texto de livro publicadas na internet a maior parte em pedagogia e filosofia do convívio é embalado você estava exatamente onde você parou você estava falando que você tem mais de mil páginas escritas sobre a pedagogia do convívio e a gente estava fazendo uma analogia quer dizer a partir da pedagogia do convívio é que a gente tem essa essência da escuta sim vamos dizer era um processo pedagógico vamos dizer desenvolvido intuitivamente que em determinado momento ganhou esse nome eu elaborei a teoria a partir da prática que ele já estava fazendo é é uma concepção filosófica né eu chamo filosofia convívio 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 é é um de um conhecimento muito restrito porque eu não 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 tenho muita paciência para trabalhar pelos parâmetros da academia né é me graduei na USP tudo mais mas eu acho que muito do trabalho que é feito lá para cumprir as normas de como se escreve uma tese um doutorado se eu fosse fazer o mestrado e o doutorado eu ia gastar tanta energia em colocar as coisas no formato que eu que menos ia importar para eles era o conteúdo que eu estava dizendo importa o formato né então foi muito enriquecedor mesmo o processo de passar pela USP um pouco da disciplina da academia menos fantasioso mais metódico justamente mas sem perder né é preciso metodologizar sim mas sem perder a inspiração jamais é a coisa de você olhar para para uma situação tentar entender o que está acontecendo ali para entender o que está acontecendo ali e ver o que não está bom ali e em que ponto se pode intervir para que fique melhor mas assim não nas aparências e no pensamento até as estruturas que levam aquilo não está bom não é a casa da com a com a fachada toda descascada é rachada e eu vou passar uma mão de cal em cima dela eu estou olhando aqui para a minha janela tem um morro de favela aqui de Vitória à minha vista aqui então é isso é você olhar para qualquer coisa e dizer o que essa coisa me diz e quando você começa a perceber o que está implícito na história daquela coisa de como aquele barraco surgiu ali e como porque aquele é pintado conseguiu ser pintado e o outro não qual é a diferença da vida da pessoa que conseguiu pintar o seu barraco que não conseguiu qualquer fenômeno que você olhe que você se detenha nele com atenção com humildade perante um fenômeno não vai querendo colar teorias em cima mas deixando o fenômeno falar o que ele o que está implícito nele cada casa cada árvore é uma história escrita gravada e a gente precisa saber ler decodificar então o meu pensamento é uma fenomenologia na verdade é um ah fenomenologia de rússia não sei quem não não é é fenomenologia em estado puro é eu passei a observar os fenômenos e descobri que a gente pode ler os fenômenos então é uma fenomenologia agora eu estou ficando velho e não sei em que medida a minha filosofia e filosofia da educação vai chegar a ser reconhecida durante meu tempo de vida mas eu me incomodo muito em que ela seja preservada porque eu sei o valor dela e tem um clubinho de pessoas espalhadas pelo Brasil e até pelo mundo que sabem do valor dela mas eu não tenho paciência para puxar saco ou me vender para os canais usuais de divulgação eu não ganho uma situação de direitos autorais em cima de tudo que eu está escrito disponibilizado na net né no site tropis.org eu gostaria de publicar em forma de livro ah sim mas aí você vai mandar para um editor o editor ele acha que ele tem que intervir no teu trabalho no teu bico ele não tem a menor ideia de por que você escreveu naquele formato mas ele acha que ele sabe que ele é o editor aí você consegue publicar um por cento da tua obra no formato certinho e eles vão promover ah ou então você fazer uma autoedição pagar o preço da sua edição mas isso eu não faço mais isso é humilhante você imprime um livro de poesia ninguém paga por poesia você a gente estava falando então de todo esse trabalho que você acabou desenvolvendo mas aí você continuava na associação que você tinha criado como é que foi evoluiu esse trabalho da associação depois você passou pra outra bom houve um período o ruído continua desculpa bom eu vou falar assim mesmo houve um período de transição depois que vamos dizer que os puxaram o tapete em Santos e Praia Grande eu fiquei um ano ainda morando em Santos vendo se conseguia engrenar mobilizar um grupo pra trabalhar lá que eu assim pela minha vida mesmo pela minha saúde eu não queria voltar a morar em São Paulo não consegui acabei voltando pra São Paulo em 2007 e fiquei um tempo vivendo só de traduções é engraçado né o pessoal é antroposófico a gente já já tinha assim uma um afastamento ideológico imenso mas eu era reconhecido como um dos melhores tradutores dos textos deles tinha um conhecimento bom do conteúdo deles pra poder traduzir e eu traduzi bastante coisa do Rudolf Steiner traduzir seis livros inteiros dele especialmente difícil que tem até alemão de Eval no meio traduzir fiz revisões e traduções alheias coisas e tal eu vivi durante um tempo não era uma vida folgada mas deu pra levar mas isso não dá pra continuar assim né eu sou um pedagogo graduado tenho minha própria filosofia da educação disponível escrita publicada mas não negociei com as estruturas de um modo a poder me sustentar é a herança desse tempo de trabalho com o movimento antroposófico que ainda me sustenta mas eu tô traduzindo textos em cujo conteúdo eu não acredito não tudo algumas coisas sim acredito mas outras eu digo discordo frontalmente do que esse texto diz no entanto só me pagam pra dizer as palavras de outros ninguém me pagam pra dizer as minhas próprias palavras né e a situação foi ficando insustentável nesse sentido aí eu acabei por uma outra razão acabei me envolvendo com uma pessoa aqui do Espírito Santo e num determinado momento eu vi que havia um concurso público aqui pra um cargo chamado especialista em desenvolvimento humano e social envolvendo o Estado eu falei bom especialista em desenvolvimento humano e social eu acho que é isso que eu sou eu vou fazer esse concurso né aí passei nesse concurso acabei assumindo um cargo com um servidor público estadual no Espírito Santo é o o conteúdo da palavra especialista e desenvolvimento humano e social até hoje quase não foi aproveitado o serviço público é uma estrutura burocrática tradicional que não sabe aproveitar bem o potencial das pessoas que estão não é designar tarefas sem ver o que a pessoa realmente poderia fazer de melhor de qualquer modo eu trabalhei cinco anos na subsecretaria de direitos humanos e depois estou na secretaria de direitos humanos do Espírito Santo fiz um trabalho bacana lá a sistematização do plano o programa estadual de direitos humanos do Espírito Santo foi um trabalho de mais de ano dois anos trabalhando nisso eu criei um método de sistematização para esse material e depois por certas razões acabei saindo para a secretaria de direitos humanos e para a secretaria de cultura onde eu sou um colaborador vamos dizer assim na biblioteca pública estadual do Espírito Santo e aí especialmente porque me interessou porque eles têm um projeto de biblioteca móvel tem dois carros bibliotecas que interfaz cada um circuito de oito bairros diferentes pela grande vitória pela periferia da grande vitória atendendo população periférica como o meu velho eu não tenho a autonomia de ação que eu tinha anteriormente mas dá para manter minha vida e voltando a trabalhar com a população de periferia eu fiquei muito contente agora esse trabalho está suspenso por conta da pandemia minha minha saúde também tem que ver se vai permitir voltar essa mesma posição que eu estava fazendo espero que sim mais dois anos talvez me aposente e aí com aposentadoria eu posso me dedicar de novo aos meus trabalhos do coração se meu coração me deixar chegar até lá aí você estava falando que você consegue se aposentar eu queria voltar um pouco antes pode ser sim claro eu tenho panorama é vamos voltar um pouco eu tenho panorama do meu conceito perspectiva cultura mas podemos voltar e detalhar as coisas agora quando você estava aqui em São Paulo ainda antes de voltar para o Espírito Santo que outros trabalhos você desenvolveu aqui na periferia de São Paulo olha eu continuei morando numa casa de certa forma ela já não foi alugada por mim dessa vez foi alugada pela minha nora meu filho tem uma filha com uma menina que cantava na banda bem fala da paz eles não estão juntos mais mas é tudo família esses remanescentes do tempos áudios da troca de São Paulo a gente se sente família então quando eu voltei do Doral era uma casa com espaço suficiente fui viver eu meu companheiro capixava também eu já conheci nessa época fui viver juntos nessa mesma casa onde ainda tinha uma garagem grande onde a gente reinstalou a biblioteca da 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 que a gente foi ganhando doações aqui dali a gente tinha selecionado de 4 mil volumes naquela época e a gente fez algumas atividades nessa garagem que eu conduzi alguns encontros algumas reuniões alguns debates mas já foi uma coisa assim que não tinha tanto embalo mas os jovens tinham eles mesmo as suas iniciativas a Paula dava aula de dança outras coisas com independência não era mais em nome da troca e então quando eu acabei passando nesse concurso e decidindo vir para o Espírito Santo chegou um momento que disse ninguém vai cuidar dessa biblioteca mais então eu resgatei uns 500 volumes aqui eles e trouxe comigo para o Espírito Santo e o resto foi doado um pouco foi feito um bazar levantando alguns fundos vendendo livros na nossa biblioteca e os que não foram vendidos foram repassados a outra onde a associação julica ele tinha uma biblioteca grande acolheu os outros livros da nossa biblioteca então atualmente existe uma comunidade de antigos tropeiros brincando assim de trocos em São Paulo que se sente em família mas não existe mais uma atividade enorme de trocos existe uma porção de gente que reconhece a inspiração de trocos nos seus trabalhos que estão fazendo aqui e ali e existe um repositório das nossas ideias no nosso site eu criei um grupo de amigos espalhados pelo Brasil para garantir que esse site tenha continuidade depois que eu morrer e eu que pago a hospedagem a licença de domínio todos os anos ainda qual que é o site? site tropis que é t-r-o-p-i-s ponto org tropis.org só isso é suficiente para localizar se quiser colocar www antes pode mas não é essencial e tem muitas páginas da história tem quatro páginas que eu chamo foto-história da tropis lá vai até 2008 só e depois disso a única página que foi atualizada é tropis.org barra biblioteca onde eu publico minhas folhas e tem muito material novo lá muita coisa bacana e aí quando você volta para o Espírito Santo quando você vai para aí e com toda a sua experiência como desenvolvimento humano na Secretaria depois de humanos e agora na Secretaria de Cláudio que você estava falando do seu trabalho com uma perspectiva do campo cultural sim porque na verdade quando saí dos direitos humanos eu tinha a possibilidade de ir para assistência social também falei mas tenho saudade de fazer o trabalho social através da cultura vamos ver se é possível alguma coisa na Secretaria de Cultura e de fato é esse trabalho ele não dá uma liberdade tão grande mas trabalhando nas periferias eu sinto que estou com o meu público no qual eu sou especializado eu conheço a linguagem eu acesso o pessoal pela sua própria linguagem mas as formalidades do serviço público limitam bastante não é a mesma coisa que está fazendo o trabalho uma associação onde você decide você reúne o teu grupo e faz uma assembleia e decide tomando as decisões ali naquela assembleia e assina embaixo não depende de autorização do secretário etc e tal então o meu trabalho é muito mais limitado e em horas vagas eu vou trabalhando meus materiais escritos e publicando uma coisa ou outra mas só uma pouca energia para isso também a idade também vai retirando energia da gente olhando para trás da sua trajetória de vida o que você mudaria você se arrepende de alguma coisa mudar de alguma coisa tem-se a faculdade de psicologia lá atrás eu me arrependo de não ter feito a faculdade de psicologia acho que o psicólogo teria no mínimo um ganho melhor para sustentar minhas extravagâncias no que mais eu me arrependo não sei a gente toma decisões que depois não levam pelos caminhos esperados mas isso é parte da vida humana não dá para dizer que eu me arrependo das decisões que eu tomei no correr do processo da troca eu sempre digo assim eu sempre fui verdadeiro demais com os nossos objetivos sincero demais e por isso é difícil conseguir financiamento porque quem tem dinheiro tem geralmente porque segue uma ideologia de concentração de dinheiro eu trabalho numa ideologia de distribuição de conhecimento e de renda e tudo mais então quando o pessoal percebia que eu não estava ali para ensinar o jovem periférico a ser um escravo melhor e sim para ganhar autonomia sobre a sua própria vida não é muito raro alguém querer investir nisso mas vão vão alegar outras razões vão alegar razões formais não vão dizer na cara essa coisa tão feia mas eu não me arrependo de ter sido verdadeiro ter sido sincero contra os nossos objetivos eu não sei se eu fosse hipócrita e dissesse não nós estamos aqui para esses meninos se tornarem melhores servidores para a sua empresa se eu conseguiria ter feito o que eu fiz não eles iriam querer monitorar eles iriam ver que o conhecimento humanístico que meus alunos estavam ganhando a capacidade de ler o mundo que eles estavam ganhando não era do interesse deles não teria funcionado também e do jeito que foi até chegou a funcionar então disso eu não me arrependo não e hoje quais são seus maiores sonhos seu sonho são meus o que? sonhos 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 é o meu sonho mesmo é resistir essa temporada tão difícil e chegar na aposentadoria conseguir uma aposentadoria que me permita fazer as minhas atividades com liberdade de novo vontade de dedicar mais meus inscritos quem sabe passar a receber um grupinho de estudantes na minha casa isso é o sonho que eu posso ter do ponto que eu estou agora se esse sonho se concretizar ele mesmo vai revelar os seus próximos passos depois sou modesto na minha missão e as condições boas para uma coisa e depois depois o processo vai se revelar o que você achou como é que você vê deixar o registro da sua história quer dizer de pedaços de mente dessa história no museu da pessoa o que eu achei desculpa o seu sonho está chegando um pouco no museu está ruim né o que você achou deixar o que é para você como é que foi deixar o registro fragmentos da sua história do museu da pessoa foi ótimo eu explico aqui porque eu pedi para saudar da minha infância para a minha idade adulta rapidamente porque a minha infância foi uma infância não economicamente sofrida mas foi sofrida psicologicamente sofrida muita incompreensão e me deter naquele período de fraqueza de dor de angústia de expectativa por alguma coisa diferente que parecia que não ia chegar é penoso até hoje falar daquilo mas eu acho que com todas as limitações econômicas que eu vivo a minha vida foi uma vida de superação economicamente eu percaí mas como pessoa psicologicamente eu superei as barreiras que me colocaram que a vida inicial me colocou ajudando outros a superarem as suas a questão do bullying da sexualidade quando chegava um jovem e de repente percebia que tinha condições de se abrir comigo que estava sofrendo por isso eu sabia falar a linguagem dele eu sabia dizer olha eu também passei exatamente por o que está passando e eu superei em parte venho ainda superando de tal e tal modo que tal você experimentar isso então é as desde que eu entrenei nesse trabalho que foi a troca de todos os animais que se fizeram eu acho que eu construí a minha realização e a superação com isso sim né e que eu venci uma herança de infância que tinha tudo para me ter me deixado aleijado a vida e a hora que eu recebi o convite de gravar o depoimento para o museu da pessoa com certeza era isso que eu queria mostrar e não e não a minha dor mas a superação da dor Buda falou assim né eu vos mostrei o sofrimento mas também vos mostrei a superação do sofrimento bom eu não sou Buda não é isso tudo mas me lembrou essa frase agora eu eu acho que é isso se que é possível com tudo 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 correndo na contrabão se você bota fé numa coisa para o bem você insiste nela você paga um preço mas você realiza aquilo que você sonhou você vê um jovem que poderia ter sofrido tanto quanto eu sofri e mais ainda por causa da condição econômica ter superado ter dado a volta por cima ter chegado em boas posições em boas realizações ser reconhecido né esse meu aluno que foi trabalhou no MINK Gil Marçal uma pessoa bem conhecida em São Paulo hoje nos meios culturais movimento cultura periférica ele a partir da Secretaria de Cultura Municipal de Cultura ele conseguiu dar um grande apoio ao movimento de cultura periférica em São Paulo realizamos sim existe uma diferença na na cidade de São Paulo hoje que nós ajudamos a fazer não sei em que medida em que medida desses processos a gente polavor mas a gente tem uma contribuição significativa sim né né tô sem som seu você gostaria de deixar alguma coisa registrada que a gente não tenha falado quer dizer falou várias você acha importante antes da gente concluir a entrevista olha da minha parte eu acho que eu concluí com essas últimas palavras eu não sinto a necessidade de dizer mais alguma coisa tem uma outra frase uma frase bíblica até né Paulo fala assim é preciso que eu preciso que ele cresça e eu diminua no caso ele falava de Cristo eu não falo de Cristo mas não ser um símbolo de uma causa né é preciso que eu como pessoa diminua e que essa tarefa essa missão de tornar a vida mais visível mais vivível mais decente para as pessoas principalmente para aquelas que tinham menos perspectiva aquelas que tinham um grande potencial mas tinham menos perspectiva perfeito um pouco disso é a coisa mais importante mais importante de onde eu vim do meu nome quem era meu avô tudo isso são coisas interessantes mas a obra da vida da gente é mais importante que a vida da gente é isso aí queria agradecer queria agradecer em nome do Museu da Pessoa é uma honra para nós você ter compartilhado conosco a sua história de uma generosidade muito grande e tenho certeza que eu aprendi para mim foi uma graduação acho que muitas pessoas vão poder aprender com a sua história a sua obra que maravilha sim gratidão a gratidão da minha parte também são dois acolhimentos mútuos aqui duas gratidões fazendo um sol muito bonito brilhar entre nós apesar de que agora começou a garoar aqui em Vitória este é um sol muito grande de nós e aí